O que é o melhor? Temos aonde anunciar? O Hospital Metropolitano, Dr. Célio de Carvalho. Música E a gente deu conta. Então é com uma alegria imensa que a gente recebe esse prêmio aqui. Ele coroa um ano para nós nas nossas vidas pessoais e vidas profissionais muito difíceis. Esse prêmio é da nossa equipe. Música 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 Música